Ouvindo você, um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação Valtenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos toda semana que o nosso programa se destina especialmente ou mais especialmente àquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Sempre temos conosco aqui um profissional da área psi, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes os dois, quando a Maria Emília vem aqui que é psiquiatra, vem os dois para conversar com você, para ouvir você. Não temos nenhuma intenção de fazer terapia via rádio, de fazer diagnóstico, muito menos prognóstico, não é a ideia? A ideia é dividir com você a sua dificuldade, a sua dor, conversar com você. Então, você pode participar conosco por algumas mídias. Pode participar pelos nossos telefones, o fixo é 3386-1400, o nosso aplicativo do WhatsApp é 984-86-7633, e nós estamos em todas as redes sociais. Já estamos ao vivo pelo Facebook, estamos no YouTube, no YouTube o programa vai entrar, daqui a pouco ele entra pelo YouTube, mas estamos no Twitter, no Instagram, em todas as redes, com todas as redes você pode nos acompanhar. Então, pedimos sempre a você que compartilhe o nosso programa com seus amigos aí do Facebook, para que possamos divulgar os ensinamentos espíritas cristãos para mais pessoas. Quanto mais pessoas puderem ouvir, melhor. Nós atravessamos o momento de algumas dificuldades, não só no Brasil, mas no planeta, já que estamos numa época de transição, mas especialmente no Brasil, vivemos algumas dificuldades, e temos aqui agora 55 minutos de oásis. Estamos num deserto, caminhando num deserto, um sol muito quente, mas aqui, nesses 55 minutos, na Rádio Rio de Janeiro, nós temos oásis. Então, eu convido você a repousar um pouco, a descansar um pouco, de tantas notícias ruins, de tantas coisas desagradáveis que acontecem na nossa cidade. Vamos conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, vamos conversar um pouco sobre compaixão, que nós estamos precisando muito, vamos conversar sobre autocompaixão, que também precisamos e devemos olhar para nós mesmos. E, para isso, a Fernanda, a nossa amiga Fernanda Gamal, a psicóloga, vem conversar um pouco conosco aqui sobre essa compaixão, autocompaixão. Afinal, Fernanda, o que é isso? Antecipadamente, obrigada pela sua participação aqui conosco. Então, gente, boa tarde, Valdeni, boa tarde, ouvintes, internautas. Mais uma vez, agradeço pelo convite, e eu vim falar de um tema muito atual, um tema muito propício, que é autocompaixão. E eu escolhi esse tema porque, um mês atrás, eu vim fazer o programa e falei sobre autorresponsabilidade. Confesso que fui embora angustiada porque eu fiquei pensando, quando a gente toma para si as rédeas da nossa vida com autorresponsabilidade, temos que tomar cuidado para não ficar com culpa, né? Sim, claro. Para não carregar a culpa. Então, eu pensei em falar hoje sobre a autocompaixão. Bom, a compaixão é um sentimento de empatia, compreensão em relação ao outro, ao sentimento do outro. Não é pena, não é, ai, tadinho, não. Não, é empatia. É se colocar no lugar do outro, né? É entender o que ela está passando, né? Uma coisa mais ativa. Então, a autocompaixão é quando esse sentimento é direcionado para nós mesmos. É acolhimento e gentileza voltado para nós. Mas por que é tão difícil quando temos que ser gentis conosco? Por que é tão difícil, Valdene, quando a gente tem que ser autocompassivo quando falhamos, quando erramos, né? E só iremos conseguir crescer, progredir, quando nós assumirmos as nossas fraquezas. Acho que é isso aí, Fernanda, me permita. Está dentro da ideia do perdão, né? Eu, pelo menos, falo muito aqui do perdão. Tenho uma palestra, faço um seminário sobre perdão. E eu sempre lembro do perdão, que é importantíssimo, mas do auto-perdão, ele é fundamental. Porque se eu não me perdoar, vai ficar difícil eu conseguir perdoar alguém. Acho que a ideia da compaixão é a mesma coisa, né? Eu preciso ter compaixão pelo outro, né? Pelo meu irmão. Mas precisa começar comigo. Com certeza, é por aí, né? E Carl Rogers, que é um psicólogo americano, ele tem uma frase que é muito boa, né? O paradoxo curioso é que quando eu me aceito, como eu sou, daí eu mudo. Sim, perfeito. Isso é uma posição ativa. Então, a auto-compaixão é isso, gente. É a auto-aceitação das nossas fraquezas. Não é a auto-piedade, nem a auto-comiseração. Aquela cricrisada. Ai, meu Deus, eu sou assim. Eu sou errado. Não, não é nada disso, não. A auto-compaixão é uma aceitação genuína de que sou humano, frágil, cheia de defeitos, mas com acolhimento e gentileza, eu vou me aceitar e tentar modificar o que me faz sofrer. Quem aqui, quando nasceu, assinou um contrato de que tudo seria feliz, perfeito, seria tudo maravilhoso? Não, gente. A vida é difícil para todo mundo. Deixa eu ampliar um pouquinho esse contrato aí. Com certeza. É importante isso. Quem, quando nasceu, fez um contrato? Eu antecipar um pouco esse contrato aí. Quem, ao preparar a reencarnação, já que estamos falando num programa que fala numa emissora espírita, num programa que tem o Viesa também espírita, quem é, ao reencarnar, fez um contrato, eu vou para lá para tudo ser maravilhoso, para tudo ser bom, para não acontecer nada, para não ficar doente, para não ter problema, para não ter inimigo, para não ter brigas? Não existe. Não existe. Num planeta de expiação e provas, não existe. Então, a gente tem que... A gente veio, sim, para superar tudo isso, para estar no meio de tudo isso, mas para superar. Então, quando você falou do nascimento, eu me lembrei, né? Antes do nascimento, eu já fiz um contrato, eu vou para lá com dificuldades. Perfeito. E dizem os espíritas, alguns espíritos aí mais conhecidos, que, muito pelo contrário, nós pedimos muito mais que isso. Os amigos espirituais é que não deixaram, não. Não precisa ir cego, surdo, mudo, não precisa disso, não. Uma coisa de cada vez. Vai para uma vez só. Vai lá e trabalhe, sirva, aprenda. Depois você vai pagando aos poucos. Isso aí. Mas se fosse pelo nosso pedido, a gente tinha pedido um monte de coisas, que seria muito mais difícil ainda para a gente. Estamos aqui para isso, para crescer, aprender e progredir, né? E a autocompaixão é isso, aceitar que vou errar, que tenho as minhas fraquezas, sem autocrítica e autojulgamento. Enxergar os nossos defeitos e dizer, tudo bem, como todo mundo. Exatamente, é. E não adianta tentar fugir ou esquecer dos nossos defeitos e fraquezas. Eles estão ali, olhando para a gente, fugir, só aumenta a ansiedade. Então, que tal nos olharmos com carinho, gratidão, gentileza e acolhimento? É isso aí, Fernando. Está me lembrando aqui do Jung, do nosso lado escuro, do nosso lado sombra, né? E às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas ficam meio assustadas. Mas então eu sou sombra? Não, você não é sombra. Mas tem uma parte de sombra. Então, eu devo matar essa parte? Devo esconder? Não. Eu preciso conversar com ela. Eu preciso entender. Eu preciso me entender. Eu preciso me aceitar. Então, é olhar para as minhas dificuldades, no dizer do Jung, olhar para as minhas sombras. Olhar para os meus problemas. E, na medida do possível, ir transformando e mudando. Não vou mudar tudo, né? Eu costumo dizer que não vou mudar tudo nessa encarnação. Com certeza não vou. Então, a gente tem que ter paciência, que é uma das virtudes que está lá no Evangelho. A gente tem que ter paciência para ir trabalhando aos poucos e modificando aos poucos. Com certeza. Mas uma coisa a gente pode afirmar. Sem essa autocompaixão, sem a aceitação de como estamos, nós não vamos mudar coisa nenhuma. Com certeza, né? E por que é tão difícil, tão difícil ser bom conosco, né? A gente precisa parar com o auto-jogamento e exercitar nossa observação, a auto-observação. Por isso é tão importante a psicoterapia. Porque nela a gente aprende o nosso funcionamento, olhamos para os nossos defeitos, deixando aquele chicotinho de lado. Sabe aquele chicote que a gente usa para a culpa? Está lá para a gente. Não, gente. É olhar para as nossas fraquezas e defeitos e falar, bem, como eu vou poder mudar isso, né? Foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. E eu estava tentando ser feliz. Aí eu falei em defeitos, né? Às vezes, a gente se tortura e fica se culpando por defeitos que fogem do nosso controle. Por exemplo, não é o meu caso, mas eu vou dar um exemplo. Eu sou tímida. E essa timidez talvez faça parte do meu temperamento. Eu não vou conseguir também, de uma hora para outra, ser expansiva, falar alto, extrovertida. Não, auto-compaixão é isso. É eu me respeitar, é tentar melhorar o que eu conseguir, gente. Isso é libertador. Mas aí você fala, ah, Fernanda, então a auto-compaixão é acomodação, né? Eu vou ser assim, poliana. No mundo de Alice, né? Não, nada disso, gente. Pelo contrário. A auto-compaixão foi o que eu falei no início lá do Carl Rogers. Quando eu me aceitar como eu sou, me dar vontade de mudar e me tornar melhor. E me mudo, efetivamente. Com certeza. Agora, nós só mudamos quando nós nos aceitamos. E quando olhamos para os nossos erros e defeitos, né? Só que a nossa cultura, eu sempre falo aqui, ela não ajuda muito, né? A nossa cultura ocidental, ela é competitiva. O tempo todo eu tenho que ser o melhor, o acima da média, né? E aí a gente fica se rotulando, né? Eu sou bom, eu sou mal. E não, gente. Tem que aceitar de coração aberto. Como aceitamos, às vezes, um amigo querido. Não tem aquele amigo que a gente aceita, às vezes, que ele tem um defeitinho ali, que ai, meu Deus. Mas a gente não aceita ele. Por que a gente não faz isso conosco, com carinho, né? A gente aceita, a gente tem que se tratar com a mesma bondade. Eu falo muito isso também. Como a gente aceita aquele nosso animalzinho de estimação. Ou a gente pega aquele animalzinho na rua, às vezes. Temos compaixão com eles, né? E eu falo muito também. Nós somos o nosso pior inimigo. Lembrando, você falando de tratar dos animais, eu me lembrei do André Luiz, no livro chamado Conduta Espírita. Eu gosto muito de livros, então eu vou ficar citando livros aqui. Eu sempre fico citando livros, né? Para as pessoas depois poderem até confirmar o que eu estou falando aqui. Mas no livro Conduta Espírita, o André Luiz disse que nós devíamos tratar os nossos familiares como tratamos as nossas visitas. E aí, eu pegando a sua fala, eu devia me tratar, eu devia me considerar, eu devia me olhar como eu olho para a minha visita, como eu trato a minha visita. Quando chega uma visita, você oferece a cadeira, você oferece uma água, um café. O que é melhor existir na sua casa, você vai oferecer. Mas se alguém da sua casa te pede, aí a coisa vai ficar mais complicada. Ou para você mesmo. Não, mas eu, eu não mereço. Eu sou, principalmente Espíritas. Espíritas têm um problema sério, porque eu sou aquele que está zero à esquerda. Eu sou aquele... Eu sou nada, gente. Lembrando lá do Sermão da Montanha, capítulo 5 lá do livro de Mateus, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Ele afirma lá, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Só que, não devemos colocar a luz debaixo do orqueiro, como ele avisa lá. Não bota a luz debaixo do orqueiro, bota ela lá em cima, no velador, onde ela vai iluminar muita gente. Então, nós somos luz. Não somos esse zero à esquerda, essa coisa do cavalo do bandido, que às vezes a gente costuma dizer. Isso, não. Não, não é por aí. Nós somos Espíritos, a caminho da luz. Progredindo, pouco a pouco. Progredindo sempre. E merecemos olhar para nós com respeito, com carinho, como eu olho para a minha visita, com toda certeza. Isso mesmo. São duas palavras importantíssimas. Bondade, autobondade e acolhimento. Gentileza também conosco. Aí eu volto a falar da nossa cultura. Nós criamos os nossos filhos para serem os melhores alunos, a melhor bailarina, o melhor goleiro da escolinha de futebol. Nós crescemos assim com duras críticas e somos competitivos. Aí começa a se comparar com outros. Isso é uma furada. Quando você se compara com outros, gente, não dá. Não dá. A gente tem que tentar se melhorar. Sabe aquela vozinha que tem lá dentro da gente que fica ruminando na cabeça? Você é o pior. Você não vai conseguir passar na prova. Você é preguiçoso. Então, esse tipo de comportamento só leva à ansiedade e depressão. Eu vou agora propor um exercício. Eu adoro fazer isso. Antes de você propor o exercício, eu vou me lembrando das coisas aqui e eu vou trazendo. Essa coisa da competição, da competitividade. Meu filho tem que ser o melhor, tem que ser o número um, ele tem que ser a nota 10, ele tem que ser. Eu me lembrei do Nelson Piqui. Dizendo que o segundo colocado é o primeiro fracassado. Isso é de um absurdo inominável. Eu digo, é o segundo melhor. É o segundo melhor, com toda certeza. Mas essa ideia do que ou eu sou o primeiro ou eu não sou nada. É maniqueísmo puro. Ou eu sou o primeiro ou eu não sou nada. Eu sou o primeiro ou eu sou o... E isso a gente tem que mudar isso. E a nossa sociedade está adoecida por conta disso. Tanto que os orientais vivem melhor que a gente, porque eles não são assim. Então eu vou agora propor um exercício para vocês, ouvintes e internautas. Toda vez que pensamentos ruins ruminarem dentro de nós, troque por frases tipo Tudo bem, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Não lute contra aquele pensamento. Não fica fugindo dele. Para, observa ele como se estivesse de fora. E diga a si mesmo, eu me acolho do jeito que eu sou. Eu me aceito com tal defeito. Diga, eu só quero ser feliz. Então eu me perdoo. Não é mágica. É treinamento. A gente precisa ajudar a nossa mente a olhar o lado bom das coisas. Por que nós tendemos a enxergar mais o lado ruim? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Por que a gente olha primeiro aquele lado ruim, gente? Por que, como espécie, tivemos que sobreviver a vários perigos. Então o nosso cérebro, treinado ao mecanismo de luta ou fuga, tende a nos sinalizar o que é mais ameaçador, o perigo. Por isso, progredimos. Mas a gente traz conosco agora aquele lado do cérebro que mostra sempre o que é de ruim, como se fosse perigo. E a gente leva a nossa mente a isso, né? Olhar primeiro o que é ruim, o que é... Ah, eu sou ruim nisso. E não olha as coisas boas em volta, né? Isso fez parte da nossa sobrevivência. Só que agora a gente precisa treinar a nossa mente para observar o que é bom na gente, né? Não se critique tanto. Se ame do jeito que você é. Isso é interessante, né? Essa coisa de você se olhar também só com o lado ruim. Me lembro de uma pessoa que eu atendi, e ela passou muito tempo com esse discurso. Eu sou a pior. Eu não tenho nada. Eu sou... Aquela sempre o zero à esquerda. Sempre o zero à esquerda. Aí um dia eu falei, a gente vai ter que fazer... Propôs um exercício. Vai, adoro. Propôs um exercício. Hoje nós vamos escrever virtudes suas. Papel, lápis, vamos lá. Comece escrevendo. É, eu acho que eu sou uma boa mãe. Então, ótimo, né? Já é um excelente começo. Daqui a pouco... Não, eu como professor, eu sou também. Eu gosto, eu trabalho, eu amo ser professor. Mais uma. Daqui a pouco eu estava com uns dez itens que ela nunca tinha parado para observar que ela possuía. Que aquilo estava nela. Mas ela acostumou a ouvir que ela era a pior. Que a irmã era muito melhor. Que a irmã era boa. Que a irmã tinha conseguido. Que a prima tinha feito aquilo. E ela foi assimilando a ideia de que ela era a pior de todas. Sim, mães. E com isso? É mães, né? É, mães. Mães e pais, claro. Criem seus filhos sem criticá-los. Isso faz muito mal. Porque a gente cresce com aquela vozinha da gente. Interior. De que a mãe falava com a gente lá. Você tirou nove? Tinha que ter tirado dez. Você tirou sete? Tá ruim. Vamos criar nossos filhos com aceitação. Com paixão, né? A grande verdade é que todos nós precisamos de compaixão. Segundo Dalai Lama, os seres humanos, por natureza, querem a felicidade e não o sofrimento. Então, tudo que a gente faz é para ser feliz. Todo mundo tenta alcançar a felicidade e se livrar do sofrimento. Então, isso já é motivo para sermos compassivos conosco. A autocompaixão não quer dizer que os meus problemas são os maiores dos outros. Não. Quer dizer que somos parte da humanidade e todos nós sofremos e temos problemas iguais. Como eu sempre falo, momento de crise é momento de aprendizado. E agora eu queria, que já está finalizando quase, Valderino, rapidinho, que é um tema abrangente. Eu dei uma pincelada. Falar dos três mecanismos da autocompaixão. A autocompaixão envolve três componentes básicos. A autobondade é você se confortar quando estiver sofrendo. Sejamos gentis e bondosos conosco. Dois, reconhecer a nossa humanidade comum. Ou seja, as pessoas sofrem todas. Você não é a única que sofre. E a atenção plena. Manter a consciência do que estamos passando, como eu disse antes. Sem ignorar a dor ou levar ao exagero. Observa ela de frente e tenta entendê-la. John Kabazin disse, você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, esses três componentes são posturas ativas para a nossa mudança. Quando alguma coisa dá errado na vida da gente, a gente tenta ligar o piloto automático do resolvedor de problemas. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver isso. Aí fica aquela ruminação, aquela ruminação. Não, gente. A gente fica paranoico com isso. A autocompaixão é olhar para o problema e falar, caramba, está muito difícil para mim mesmo. Meu Deus. Deixa eu ver aqui como é que eu me conforto. Essa é uma atitude de autobondade. Reconhecer que o problema é difícil, encará-lo de frente, pedir ajuda. Mas você pode se ajudar primeiro. E como você pode se cuidar? A autobondade acalma a mente perturbada. Eu vou repetir, ouvintes. Não é mágica. É treinamento e auto-amor. Quando temos autobondade conosco, nós nos oferecemos a paz, a gentileza e a simpatia de nós para nós mesmos. O nosso corpo e nossa mente se acalmam e nos sentimos mais confiantes. Com toda certeza. Aproveitar para conversar com a Ana Cláudia, lá de Magé. E ela está dentro dessa ideia do tema. Ela colocou aqui uma questão no WhatsApp. Ela gostaria de saber a diferença entre compaixão e auto-perdão. Poderia falar um pouco sobre isso? Ô Ana, o que a gente pode passar para você é perdão é quando eu percebo que... Auto-perdão. Quando eu percebo que fiz alguma coisa errada. Então eu paro, analiso e me perdoo. Isso não quer dizer que eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada para não repetir. Mas tento aprender com aquele erro. Errei alguma coisa, não vou pegar o chicote que a Fernanda falou aqui. Mas vou procurar entender e me perdoar. Isso é o perdão. É o auto-perdão. A compaixão é antes de errar. O perdão é depois que eu erro. A compaixão é antes de errar. Eu preciso olhar para mim e me ver um espírito imperfeito, como sou. Portanto, ainda com possibilidades de cometer erros, de cometer equívocos. Mas eu preciso me aceitar. Só a partir do momento que eu me aceito é que eu consigo mudar. Isso aí. Lembrando os nossos amigos, os nossos irmãos, alcoólatras, né? Eles só vão buscar tratamento, porque é uma doença. Quando reconhece. Quando reconhece que estão doentes. Isso aí. Eles passam, às vezes, anos, décadas. Eu conheço situações de décadas da pessoa alcoólatra, né? Criando uma enorme dificuldade para si e para os outros. E só mudou depois que ele resolveu se aceitar como uma pessoa doente. Isso aí. Então, a exemplo... Autoaceitação. Autoaceitação. A exemplo do alcoolismo, qualquer outra nossa dificuldade, nós precisamos nos aceitar e fazer o esforço para transformar. Então, perdão, depois que eu erro, a compaixão antes de errar. Me olhar, me perceber, e aí tentar ou fazer o possível para não errar. Já ouvi a musiquinha ali do Claudio. Já botou a musiquinha ali para dizer que acabou o meu tempo. Fechamos aqui o tempo. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Apresentação. Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. E lembrando aqui os nossos amigos do Facebook que após o programa, na minha primeira hora de folga, não garanto logo ao sair daqui, mas no meu primeiro momento de folga, eu entro lá para conversar com cada um de vocês que estão participando conosco. E, de qualquer maneira, mandamos um abraço aqui para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos participantes do Facebook, a Marianela, lá de Buenos Aires, também participando conosco aqui. Obrigado, Marianela. A Cláudia Ryan, participando conosco. Alexandre Kunz. Oi, Alexandre. Um beijo. Alexandre Kunz. Grande abraço, Alexandre. É Kunz. Grande abraço, Alexandre. O Piero Denaro, lá da Sicília, na Itália. Grande abraço, Piero. Deu um abraço aí na Paula também. Nesses amigos aí de Fontane Bianchi. A Fernanda Gamal entrou aqui, participando conosco também aqui no Facebook. Estou lá também. Você também. Aline Carvalho, lá de Irajá. Obrigado, Aline. Muito boa a sua participação aqui. Os nossos amigos lá na Casa do Caminho, lá do Largo do Bicão. Um grande abraço a todos eles. Jorge Francisco de Carvalho. Também Luciana Bozi. Oi, Lu. Um beijo. Grande abraço, Luciana. Tudo de bom é para você. Força aí que Deus está contigo. Fique tranquila. Tá bom? Mas quem participando? O Piero está aqui. Eu e a Paula. Estamos participando aqui. Estamos ouvindo vocês da Sicília. Que bom, senhor. Que bom, Piero. A Glória do Vale também. Cláudia Maria Chaves. A Zélia Henrique. Maria da Glória Pereira. Rodrigo José Nascimento. Jorge Medeiros. Grande abraço para você também, Jorge Medeiros. Manda um abraço aqui para mim. O Jorge Luiz lá da Pavona, que sempre compartilha os nossos programas. Obrigado, Jorge. Cássia Salles, mais de Tinha Araújo, Sônia Santana, lá de Caxias, Glória do Vale, mais quem aqui, Lúcimar Furtado, Carmen Lúcia, e como eu penso, eu não me perdoar, como vou seguir tendo compaixão do outro. Se você não se perdoar, não tem como ter compaixão do outro, né, Carmen? Preciso que você comece com você. Por isso que Jesus disse que temos que amar o próximo como a nós mesmos. A Cristiane Veiga, também um abraço para a Eliana. Eliana é com H e com Y. Eliana é Bianchini. Obrigado, Eliana. E todos os demais ouvintes nossos que estão aí no Facebook, a gente depois participa mais pessoalmente cada um. Além da Gracinha Poblacion, não sei de onde você é, né, Gracinha? A Cristiane Veiga também participando, Carmen Lúcia. Isolina Povil, grande abraço, Isolina. A Neide Guimarães também participando. A Cirla e Santos. Tânia Ferreira. E falar em Tânia Ferreira, mandar um abraço para a Tânia Estidio, lá da Suíça, que está fazendo aniversário hoje, né, Tânia? Obrigado aí pela sua participação. Feliz aniversário aí para você. Feliz aniversário, Tânia. Tânia, um grande abraço para você. E aí, começando a conversar com os nossos ouvintes aqui do Facebook, do Facebook não, do WhatsApp. Mas antes, ficaram duas questões da semana passada que eu vou passar aqui para a Fernanda. Primeiro a Luciana, lá de Caxias. Edson, meu marido tem problema com drogas. E com isto brigamos muito. Sou espírita e gostaria de saber se isto pode ser um problema de vidas passadas entre eu e ele. O que é que você pode dizer, Fernanda? Bom, Valdemir, vamos lá. Eu falei com o Valdemir. Quando é assunto de espiritismo, eu acho que é melhor para falar disso. Mas eu posso falar, como estamos aqui vivendo no aqui agora, nesse momento, você pode tentar ajudar seu marido, né? Mas aquilo que a gente falou no início, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? Se ele quiser ser ajudado e reconhecer que é um vício, você pode ajudá-lo. Mas não fica se culpando e também não devemos, Aldemir, minha ajuda depois, espiritualizar tudo. Claro que tem muitas coisas que a gente traz, a maioria de vidas passadas. Mas se estamos vivendo agora, temos que resolver. Não é só botar a culpa em outras vidas e tá bom. Não, o que eu posso fazer agora com isso? É, porque pode ser, você pergunta aqui, né, Luciana? Pode ser de vida passada? Pode. Poder? Pode. É de vida passada? Não sei. Pode ser que seja dessa vida. Aliás, lá no Evangelho, quando fala lá das preocupações desta vida, eu esqueci o novo termo agora exato, né? Das tribulações dessa vida e de vidas passadas. O Kardec diz que as nossas maiores dificuldades são desta vida e não da vida passada. Então, pode ser de vida passada? Pode. Mas é importante, é o que eu posso fazer na vida presente para resolver essa situação? É isso que você pode fazer, Luciana. Como disse a Fernanda, ajudar se ele quiser ser ajudado. Se não, não tem jeito. E a Isabel, lá de Campo Grande, esse aqui é um tema, acho que um pouco mais complicado até, não que o outro não seja, mas um pouco mais pesado até. Ela pergunta, existe cura para pessoas que acumulam coisas? Não consigo desfazer e não consigo organizar nada. Sou muito lenta nas minhas atividades domésticas. Preciso muito da ajuda de vocês, pois tenho muita amizade e confiança com vocês. Muito obrigado pela atenção. O que você pode dizer para a Isabel? Querida Isabel, existe cura para pessoas acumuladoras? É bom que você já está reconhecendo aí que você é acumuladora, né? E precisa de ajuda. Primeiro passo. Primeiro passo, você já se reconheceu aí, né? Podemos usar a autocompaixão. Acolha esse seu lado acumulador. Não tenta fugir dele, nem que isso se torne um grande sofrimento. Acolha ele e diz, ok, o que eu posso fazer com isso agora, né? Não consigo desfazer nada e não consigo organizar nada. Isso deve estar te incomodando muito, né? Então, querida Isabel, procure ajuda psicológica e espiritual, né? Você já reconheceu um erro que tem. Agora é colocar em prática e buscar ajuda, né? Tem profissionais que ajudam para tudo, especializados. E é importante dizer que isso tem muito a ver com apego, né? Pelo que você diz aqui, você pode ser muito apegado às coisas. Então, vamos olhar para esse apego. O que isso significa na sua vida? Oi, Isabel. E a sua primeira pergunta. Existe cura para isso? Existe, né? A gente pode dizer que existe. Se você buscar um profissional que possa te ajudar e você fizer um grande esforço, porque também não vai ser de graça, não tem uma varinha do pirlim-pim-pim que chega lá e está resolvido. Mas se você fizer um grande trabalho com um profissional te ajudando, você pode sim superar essa dificuldade. Tá bom, Isabel? De campo grande. Grande abraço para você. Agora sim, partimos aqui para os nossos amigos do WhatsApp de hoje. A Rosângela Costa, lá do Rio Comprido. É dizer, ser impulsiva é característica de uma pessoa ou é uma dificuldade que tem que ser trabalhada e controlada? Ela, sou muito impulsiva. Assim, e eu quero melhorar. O que pode dizer para a Rosângela? Então, Rosângela, a impulsividade são as duas coisas aí que você disse, né? Ansiedade demais. E você já reconhece a sua impulsividade. Isso já é bom, né? Você tem que respirar mais aí, porque quem é impulsivo não respira, né? Vai fazer yoga, Rosângela. Não, a gente faz um trabalho muito legal. Então, esse trabalho da autocompaixão e da atenção plena, querida, ajuda muito para quem é impulsivo, porque você, antes de agir, você para, você acolhe aquele sentimento e diz, tudo bem, o que eu vou fazer com isso? Não dá para sair gritando por aí, brigando com todo mundo. Tem que reconhecer o que sente, para um pouco, respira. Com certeza, se você parar um pouquinho e respirar, você não vai agir do jeito que você agiu. Então, é importante buscar ajuda para se conhecer também, né? Que lado é esse teu aí que faz com que você fique com raiva e reaja? Ô, Rosângela, isso tem, existem alguns grupos de ajuda, alguns grupos de autoajuda que trabalham isso. Eu conheço alguns grupos, aqui na ilha, por exemplo, eu atendo algumas pessoas que são compulsivas alimentares, por exemplo. Outras são impulsivas, são o que a gente chama de pavio curto, né? Eu atendo uma pessoa que diz, eu não sou pavio curto, eu não tenho pavio. Ele explode a primeira situação que aparece. É, precisa trabalhar a raiva, né? Porque de trás da raiva tem alguma coisa aí, alguma necessidade que você precisa ser atendida e não está sendo. Que necessidade é essa, né? É, perfeito. Um abraço para você, Rosângela. E quem faz aqui é a Regina, lá de Petrópolis. Ela disse, meses atrás, minha filha proibiu minha neta de 12 anos de frequentar a evangelização, como castigo por um desentendimento que tiveram. Minha filha disse que não está resolvendo. Eu que sempre levei a neta na casa espírita, fiquei muito mal com isso. Penso que esse afastamento pode ser muito ruim, especialmente nessa idade. Minha filha não é espírita, ambas moram comigo. Que argumento posso ter para que ela permita que a filha volte à evangelização? Nossa! Entendeu a história? Entendi. A filha está castigando a neta, né? Ela deve ter feito alguma coisa. E como a neta deve gostar muito de ir para a evangelização, ela está punindo por isso. Querido, o que você pode fazer é explicar para a sua filha que a evangelização é uma educação para o espírito da criança, né? Eu sou evangelizadora também, a gente fala muito isso, a gente planta sementinha no coração de cada criança. Então, fazendo isso, ela não está punindo a criança, né? Pelo contrário, ela está evitando que a sua neta ouça as palavras do Cristo, aprenda coisas boas, né? Mas dê tempo ao tempo também, né? Que se ficar falando muito, de repente a sua filha está querendo te punir também com isso, né? Vá com calma, seja sincero e explica para ela o que é a evangelização. Um abraço para o Luiz aqui da Ilha do Governador. É, realmente Luiz, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas convicções, com aspas aí, por favor, né? Essas nossas verdades, com aspas, e temos respostas para tudo, sabemos tudo e não fazemos nenhuma cerimônia para divulgar isso, colocar na rede social, enfim, e às vezes até desrespeitando os outros. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para não ferir, para não magoar os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada. E aqui é a Carmen, lá de São Gonçalo. E quando sempre se tirou boa nota, a respeito lá daquelas crianças que nós falamos lá, quando tirou boa nota e a mãe achava sem graça, dizendo que bonito era o boletim da outra filha, da outra irmã, que tinha nota vermelha, colorido. Como é que funciona isso? Não entendi muito bem, Carmen. Bom era nota ruim? Era isso? Foi isso que ela disse aqui. É, a gente tem que tomar cuidado para, assim, né? Eu falo muito isso, mas tenham cuidado com o que vocês falam para os filhos, porque a gente leva para a vida, a gente pode ver a gente mesmo, né? Não tem coisa que a gente lembra lá da infância, que a mãe falou alguma coisa, que aquilo ficou conosco, né? A criança, quando cresce, vai também crescendo o caráter dela, né? Então, assim, você criar seu filho falando coisas que não são boas, com críticas, ou então comparando com outro irmão, que isso é muito comum, né? Ah, seu irmão é melhor que você, seu irmão tira melhor nota. Isso é muito ruim, né? A gente tem que realçar as boas atitudes. Também não é para ficar, sair aí, elogiando a criança com tudo. Não, mas assim, realçar as boas coisas da criança, né? Valorizar o que ela tem de bom, né? E dar liberdade para ela também, para ser o que ela é, gente, né? Talvez a criança não vá tirar 10, porque ela não é a matéria que ela gosta, não é o que ela gosta. Mas tira um 7, 8, um 6, tá bom, gente, ok. É claro, a gente não está, como nós falamos aqui, né? Alguém tem que ser o último. Sim. Na relação, alguém tem que ser segundo, alguém vai tirar a medalha de bronze em uma competição, né? Só um ganha a medalha de ouro. E o que ganha a medalha de bronze não é o pior dos piores. Só não ganhou a medalha de bronze naquele dia, a medalha de ouro naquele dia. Naquele dia, né? Naquele dia. No dia seguinte, pode ser que ele ganhe. Então, isso é que é importante. E nós valorizamos muito, a Carmen e amigos, nós valorizamos muito as coisas do corpo, as coisas materiais. E o que que as pessoas vão fazer com essas medalhas? Vamos dizer, medalha de ouro. Ganhou a medalha de ouro. Tá. E aí vem um câncer. O que que ela vai fazer com a medalha de ouro? Se ela não tratou do Espírito, se ela não aprendeu a viver, se ela não aprendeu a se conhecer, se ela não tem compaixão com ela mesma, como é que ela vai viver? É lembrando aquela passagem que Jesus ensina lá, daquele Senhor que colheu muitos grãos e fez enormes celeiros, porque os celeiros antigos não cabiam. E quando estava tudo construído, ele disse, agora sim, minha alma pode descansar em paz, porque eu tenho que comer durante muitos anos. E naquela mesma noite, ele desencarnou, ele morreu. Então, nós estamos preparados para morrer hoje? Essa é a situação, essa é a questão. Precisaríamos, deveríamos estar. Claro que eu quero viver 120 anos. Se eu não brincar aqui, estou quase chegando lá. Quero viver 120 anos. Mas, preciso estar preparado para ir embora hoje. Então, antes de pensar, Carmen e nossos ouvintes, nas minhas medalhas daqui, eu preciso pensar no que eu vou levar para lá quando eu desencarnar. E nada que eu não puder levar não é meu. Então, a minha casa, o meu carro, meus bens, meu ouro, meu relógio, não são meus. Eu não vou levar para lá quando eu morrer. Só é meu o que eu levar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, isso. Bem, com bastante equilíbrio. Tá bom? A nossa amiga Cecília, lá de Campo Grande. É isso. Boa tarde para todos. Olha, eu era uma pessoa muito difícil. Não aceitava, não me aceitava como eu era. Mas aprendi com a vida. E hoje, me aceito como sou. Depois que me aceitei como sou, tudo na minha vida mudou. Sou uma pessoa feliz. Aprendi, inclusive, a ajudar o próximo. Ótimo. Como é aquela frase do Roger? Do Carl Roger. Quando eu me aceito como sou, daí eu mudo. Ótimo. E você vê que não é uma acomodação. Ela, quando se aceitou, ela mudou, ela passou a ter vontade de ajudar o próximo dela. É, perfeito. Que lindo. Parabéns, querida. É isso aí. Ana Cláudia, lá de Magé, voltou a nos escrever. Obrigado. Ainda não tinha olhado para este lado. De que a compaixão acontece antes do erro. Ela estava querendo fazer o que era a compaixão e perdão, né? A compaixão acontece antes do erro. Um abraço para você, Ana Cláudia. Obrigado por voltar a ligar. E a Darlene, lá de Taquara. Ótimo programa a todos. Amou o tema. Obrigado, Darlene. Também gostamos muito. Valdir, lá de Nilópolis. Eu nunca sei, Valdir, se a sua pronúncia aqui é Valdirni, porque não tem o E, ou se é Valdirni. Porque se fosse o meu, é Valdirni, porque tem o E depois do D. Juliana Rocha, também participando conosco aqui. Obrigado, Juliana. Um grande abraço para você. Denise, lá do Maracanã. Programa maravilhoso. Por favor, poderia repetir a frase que ela falou quando a gente sente que errou? Muito obrigado pelo carinho e atenção. Aqueles exercícios que você propôs aí, os exercícios. Quando a gente ouvia aquela vozinha interior da gente criticando, auto-julgando, a gente tem que parar e falar, ok, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Tudo bem, está sendo muito difícil para mim, mas eu me acolho do jeito que eu sou e eu me aceito, porque eu sou humana e todo mundo sofre. Todo mundo sofre. É, você não precisa falar, querida, nessas palavras, mas assim, tenha auto-bondade, se acolha, para um pouco, cinco minutos, olha para que ela ouça aquela voz e diga, tudo bem, isso vai passar. E vai passar, com toda certeza. A nossa amiga Regina, lá de Caxias. Edson. Boa tarde, eu vivo há 30 anos com meu marido. A vida toda, ele fala que não sou nada e nunca ajudei. E eu fico triste com isso. Mas, como encaro o problema estudando, foi o que interpretei para amenizar. É certo isso? Eu passei a estudar, passei a pensar na doutrina espírita, passei a me conhecer. É certo isso para ela superar a dificuldade lá do marido, que não a reconhece? Então, assim, querida, ele falar que você não é nada, e te julgar, isso é dele, né? É um funcionamento dele. Agora, basta saber se você vai aceitar o que ele está falando ou não. Quando temos auto-compaixão, a gente fica mais confiante, e quando não quer dizer que é a gente, a gente não aceita aquilo. A pessoa pode falar o que quiser para mim, que eu sei o que eu sou e eu não vou aceitar. Porque isso é um problema dele, que ele passa e ele xinga, ele briga. Agora, vai de você aceitar o que ele está falando ou não. Bem, nós estamos fechando aqui, mas só para responder aqui, a Patrícia Valente, ela disse, eu não entendi, não compreendi o que disse sobre a compaixão ser anterior ao erro. Poderia explicar? Patrícia, a ideia aqui é porque com a compaixão eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim, independente de eu ter cometido erros ou não. Eu sou assim, eu tenho essas características, eu tenho essas dificuldades, e me aceito com todas as dificuldades, trabalhando para mudar. O perdão é quando eu fiz uma, você entendeu, né? É quando eu fiz uma besteira, quando eu fiz uma bobagem. Aí eu tenho que olhar, eu errei, eu fiz uma bobagem. Eu preciso me perdoar. Por isso que eu disse que a compaixão vem antes do erro. O perdão pós o erro. Então eu preciso me olhar sempre. É a questão 919 do livro dos Espíritos. É autoconhecimento. Eu preciso me olhar sempre. A partir do momento que eu erro, eu me perdoo. Antes de eu errar, eu me compreendo, eu me aceito. Tá bom? Fechamos aqui, então. Vou ficar devendo a Eledi lá do Engenho Novo. Gostaria do telefone da psicóloga Fernanda. Ô Eledi, depois liga para a Sheila, que ela passa o telefone para você. Tá bom? Nós estamos fechando aqui o nosso programa, agradecendo a Fernanda mais uma vez que está conosco, ao Claudio na técnica, a Sheila e a Leila hoje lá do outro lado. Muito obrigado. A você que está aí nos ouvindo, assistindo, nos vendo pelas redes sociais. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Gente, obrigada. Eu queria só agradecer a psicóloga Viviane Fukugawa, que me ajudou muito no tema, e recomendar o livro Alto Compaixão, da Christian Neff. Alto Compaixão, da Christian Neff. Christian Neff. Christian Neff. Christian K. Ótimo livro. Ok. Fechamos então aqui. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro.